Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Celeste, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game foi desenvolvido pela Math Makes Games em parceria com o estúdio Miniboss, e saiu para as plataformas Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E esse é um game de plataforma e aventura que foi lançado em janeiro de 2018. E ele está concorrendo ao Gore como o melhor game do ano, hein? E a gente não fez análise na época que ele foi lançado, porque infelizmente naquela época o canal não existia ainda. Bom, vamos lá para o gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Celeste! Hoje é dia de escalar montanhas! É, vamos lá, gamezinho de plataforma aqui concorrendo ao Gore desse ano de 2018. Vamos lá conferir, então, hein? Então vamos lá escalar, já tô ficando com frio! Já gostei dessa ambientação inicial aqui. Vamos iniciar, então! Partiu, hein! E agora, Madeleine? Respira! Game localizado em português, né? Por que você tá tão nervosa? Nossa personagem! Tá, beleza! Por enquanto pulo! Tranquilo, testando os controles! Olha aí! Aí, ó! Segura a LT aqui, ó! Ó! Escaladinha básica! Ah, peguei o jeito, é bem fácil, tá! Tá, o game tá bonito, hein? É, aham! Olha aí, ó, vovôzinho! Ah, nossa senhora! Ô, licença, senhora! Tá bem galinha, né? A placa lá fora está quebrada! Essa é a trilha da montanha? Você está quase lá, bem! É só atravessar a ponte! Nossa, olha a cara da vovó! Aliás, a senhora precisa ligar para alguém ver a entrada! A passagem desmoronou e eu quase morri! Nossa, jogou a verdade pra ela! Sim, minha entrada quase te engoliu! A montanha pode ser demais para você! Nossa, ainda está chorando! Olha a cara dela! Nossa, bom, se uma velha coroca como você sobreviver aqui, acho que vou ficar bem! Nossa, dá pra virar, né? Quero verdade, senhora! A vontade! Mas fique sabendo, a montanha celeste é um lugar estranho! Olha o nome da montanha, dá o nome ao jogo! Talvez você veja coisas! Coisas que não está pronta para ver! Ah, fiquei até a princípio com as! Você devia se tratar, Dona! Nossa, muito respondona! Que dá pra virar! Está merecendo um casturo dessa Madeline também, né? Ai, que susto! Que susto! E a música, é só pra ficar levando! Valeu! E aí? Tem o passarinho! Ah, o Dash! Olha, pra cima e X! Ah, moleque! Valeu, passarinho! Valeu, horário azul! Deixa eu até me lembrar disso aí depois, pra cima e... Tá! Você consegue! Iiii! Ah, nosso mapinha! Do mundo! Beleza! Selecione salvar e sair no menu de pausa a qualquer momento para dar um tempo. Você continuará da mesma tela e não perderá o seu progresso. Ah, maneiro aí! Gostei! Nossa! Ai! Meu Deus! Olha! O cara já começou morrendo, galera! Ai, peraí que eu tenho que me lembrar o... Ai! Tá aqui! Tá, não, calma! Deixa eu me lembrar aqui! Calma! Tá, LT aqui, ó! Ih, pra cima! Aí! Ei! Eita! Tá, tem que... LT pra cima, aí aqui... Ah, moleque! É só pegar o jeito! Pô, a musiquinha é muito com pegada retrô, hein? Tá, deixa eu pensar. Primeiro morango, peraí... E aquele morango supulado... Ai! 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 Calma, calma! Não tem como pegar esse morango aí e copa! Claro que tem! Ai! 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 Tá aí agora! Quero saber... O que será que o morango faz, hein? Eu quero saber como é que eu vou passar por aqui, ó! Ah! Ai! Gostei! Ai, moleque! Andou bem! Nossa! Já tá usando umas skills aí, avançadas aí! Ai! 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 A Bahama salvou dessa fase, tá bom? Tá, daí agora vamos pensar! Vamos pensar, aquela plataforma aí... Ai! Oi! Ai! Ai! Vamos mais ou menos ver, eu dei uma encostadinha no morango, né? Tá vendo? Daí agora... Ai! Não! Peraí! Eu uso o dash! Peraí que eu tô nervosa, só um pouquinho! Nossa! Aê! 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 Eu gostei! Tá aí agora! Já mete o dash lá em cima! Aê! Foi com a cara do espinho! Aê! Agora foi! Ai ficou tensa! O jogo dá uma trolada! Sério! Que tenso! Ai! Eu tô adorando esse jogo! Tá! Não pode subir, tá dizendo! Opa! Tá! Isso aqui! Nossa! Aê! Meu Deus! Tá! Tá! Ah! Tá! É aqui! Tá! Calma! Calma! A palavra da vez é calma! Tá! Esperaí! Ai! Não dá pra escalar aquele lelê! É! Dá sim! Eu que tô meio perdida aqui! Peraí! Dá! 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 Morango! Ó! Que morango! Nem vi morango nenhum! Não tinha morango! Que tinha morango aí! Tinha? Que que isso aqui? Uma plantinha? Ali na esquerda não tem alguma coisa? Ai! Tá com o cara que tem... Ó! Tá! Pô! Essa música tá muito boa, hein! Tá! Não! Não podia descer com tanta voracidade! Tá! Ah! Ah! O dash dá pra cima também, ó! Dá! Tá! Peraí! Ihihihi! Ai! Aí! Tá! Daí como é que... Calma! Agora aqui! Ah! Tem que dar o dash ali na saída! Aqui eu encosto aqui! E faço o dash pra cá! Ah! E não dá pra subir ali? Vamos ver? Não! Não! Porque não dá pra pular pra esquerda! Porque ali é... Aqui é... Escalar não dá! Ah, tá! Ai! Eu sempre... Eu sempre esqueço dos... Até acostumar com os movimentos! Ah! Ela cansa! Ah! É! Bom, talvez ela consiga ter mais energia depois! Não sei! Tá! Deixa eu só pensar pra onde eu vou! Vira aí! Ai! Aí dá pra cair, ó! A borde! Ali também! Tá! Ai! Ali tem que... Ah! Aqui tem que dar um dash! Pronto! Opa! Peraí! Peraí que eu tô tensa! Aí! Aê! Beleza! Por enquanto... Aí é a esquerda ali, ó! É esse corredorzinho aí! Esse aí que tá! Beleza! E agora? Mas aí não sei se tem como, hein? Eu acho que um dash não... É! Não é suficiente! Peraí! Acho que não é... Nossa! É difícil não! O Tico e Teco bater pra tu lembrar o que tem que fazer! Tá! Ai! Não! Não era bem esse que eu pretendia! Dá aqui um dash e aqui... Opa! Aí é! Ah! Tinha que ter dado um dash aí caindo! Agora aqui um dash! Aí aqui eu escalo! Ih, mas daí... Aí aqui eu faço um dash! Aê! E agora vamos ter que escalar a azulzinha ali da direita e descer! Até não desce! Vai! E como é que faz pra... Aaaaa! Aqui! Aí! E agora? Aê! Gostei de bem! Ai! Nossa! Que susto! O jogo trola demais, né? Aê! Ai, é sacanagem também! Peraí! Que eu até me nervei aqui! Ai! Peraí! Deixa eu respirar agora! Tentar pra qual lado? Vê se tem alguma coisa escondida aí! Tem nenhum bônus aí, secreto! Talvez de baixo pra cima, ó! Daí eu acho que eu não tô muito afim! E ali na esquina! Eu quero ver o momento que eu vou acertar isso! Ah, tinha que ser pra cima na diagonal! Tá! Acho que agora eu entendi! E é nessa hora que tu vê se tu tem tipo teco nessa parada aqui, né? É descartável lá no fundo! Você está pronta para a praia? Vai! Aí, aí! Aê! Aê! Ai, que horror! Nossa, acho que salvou já nessa aí! Nossa! Ai, peraí! Tá! Tem que escalar, né? Tem que escalar o azul! Tá! Não! Mas ele volta, eu acho, não? Ah, vai! Vai esperando! Tá, e agora, meu Deus? Vai ter que dar um dash lá no cinza! Tá! E tu vê que eu tenho um apoio moral muito forte aqui! Não que eu esteja gargalhando que a Capita morrendo, ó! Fua! Seria muita vibração quando passa de uma parte meio infernal! Ui, ui, ai! Não! Morreu duas vezes! Tá, mas e agora, meu Deus? Ah, desce pra cima! É! Aê! E agora? Aê! Ah, vai ter que ser rápido, hein? Vou! Aê, aê, aê! Que nervoso! Esse jogo me deixa nervosa! Será que usando o impulso dele mesmo? Opa! Eu usei o impulso! Aê! Olha! E vai ter que usar o impulso aí também! Ah, vai! Aê! Tá, e agora? Vai ter que usar o impulso! Ai, morango! Morango! Boa, hein! Aê! Boa, hein! Boa, galera! E a aventura continua, hein! Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? De jogabilidade, eu acho que a gente pode começar dizendo que esse é um game muito dinâmico, né? Olha, a movimentação, assim, é muito legal. Tu tem três movimentos básicos, assim, de pular, de dar impulso e de escalar. E o que é legal também, conforme a movimentação, a cor de cabelo da personagem muda. Mas, essa mecânica simples não torna esse game óbvio. Porque, na verdade, assim, tu precisa de bastante estratégia para passar de cada fase. Bom, esse é um game de plataforma e aventura, né? E ele nos obriga o tempo inteiro a gente trabalhar diferentes combinações dessas mecânicas. De pulo, impulso e escalada. Então, a gente tem que fazer diferentes combinações para conseguir passar das fases, né? É, e assim, eu acho essa movimentação bem fluida, os movimentos bem macios. O que torna, realmente, o jogo bem prazeroso de jogar. Só assim, a gente tem que tomar cuidado pra não exagerar nas movimentações com a personagem. Senão, ela fica sem fôlego e cai. Agora, assim, a morte em si não é nada burocrática, né? A gente vê, assim, que morrer faz muito parte desse jogo pra achar a estratégia bem correta pra passar de cada plataforma. Tem as fixas, os móveis, espinhos. E ao longo do game, cada vez que a gente vai avançando mais, a dificuldade vai aumentando junto também. Então, a nossa nota pra jogabilidade é 5. E de enredo, aqui a gente tem uma menina chamada Madeline. Que é a nossa personagem principal. É o desafio dela escalar uma montanha chamada Celeste e chegá-la no topo. E essa história, ela é contada, né, com cutscenes e com conversas com NPCs também. E é a partir desses diálogos que a gente vai conhecendo cada vez mais a personagem. E vendo que os inimigos, na verdade, não são externos. São inimigos internos, são relacionados aos pensamentos dela. E aquilo que ela tem que vencer dentro dela mesma pra chegar no topo da montanha Celeste, né? Então, a nossa nota pra enredo é 4. E de gráficos, assim, esse jogo, ele é bem artístico, né? Ele tem uma pegada bem retrô, tem cores pastéis, assim. Ele é muito, muito lindo. Bom, eu acho legal a gente destacar que a parte artística do game foi trabalhada por artistas brasileiros do estúdio Mini Boss, né? Então, a nossa nota pra gráficos é 4,5. Bom, e de música, eu achei, assim, as músicas e os sons desse jogo muito bons. As músicas têm bastante essa pegada de game antigo, então lembra bastante músicas do Mega Man e de vários outros games clássicos, né? Então, quem curte essa pegada retrô vai gostar das músicas e essa parte musical tá excelente. Então, a nossa nota pra som é 4,5. Bom, e de diversão, esse game é muito divertido e muito viciante. Então, assim, os desafios, eles são colocados de uma dificuldade crescente. Então, claro que passar por esses desafios é extremamente prazeroso. É, tem horas que a gente tá ali numa fase difícil e a gente consegue passar dela e ver uma parte mais difícil ainda. Então, dá aquela vontade, não, agora eu vou passar dessa fase também. A gente fica tentando até conseguir. Então, o sentimento de recompensa é muito forte nesse game quando a gente consegue superar uma parte difícil, né? Então, a nossa nota pra diversão é 5. Bom, e de localização, então, esse é um game que tá localizado em português brasileiro. Tem os textos de tela e as falas, elas estão realmente traduzidas, né? Estão bem traduzidas. Mas, como é um game de plataforma, tem bem pouca parte, assim, pra traduzir. Então, a nossa nota pra localização é 4. Bom, e esse é um game indie com visual fantástico. Ele é muito divertido, bastante desafiador pra quem curte esse gênero de plataforma e aventura. E é bom a gente comentar aqui que a gente classificou as notas aqui considerando que esse é um game indie, né? Então, a nossa nota final pro game celeste é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus